Do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votação e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Andrei Claudines, estudante de Direito da UNA Campus Contagem, que solicita apoio para a criação de uma turma de formação continuada, destinada ao estudo de democracia participativa, em meio da senhora Heloísa Selmi, cidadã, em que reitera a solicitação para que a PLER 71.216 não seja aprovada, tendo em vista o suposto inconstitucionalidade. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento da deputada Rosângela Reis. Se licença, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subservo, requer do asserência no Sérgio do Artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular para debater a situação das regularizações fundiárias no Estado. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a presidência para a deputada Marília Campos, para leitura e requerimento de minha autoria. A palavra é o deputado Jean. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Passação Popular. Deputado, que é subservo, requer do asserência no Sérgio Regimentais, que seja realizada a reunião dessa comissão, a audiência pública dessa comissão, para debater a situação do transporte público de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte e a ausência dos cobradores nos ônibus. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados e deputadas concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado Jean. Tem mais uma reunião. Ok. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Passação Popular. Deputado, que é subservo, requer do asserência nos termos regimentais do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Passação Popular para acompanhar os resultados das propostas de ação legislativa, oriundos do processo de discussão participativa do IPAG 2016-2019, para exercício 2018. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados e deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Passação Popular. Deputado, que é subservo, requer do asserência nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão, para acompanhar os resultados das propostas de ação legislativa, oriundos dos processos de discussão participativa do IPAG 2016-2019, para exercício 2018. Em discussão, requerimento, em votação. É o mesmo, não. É o mesmo. É o mesmo requerimento, foi feito leitura dupla. Ok. Devolvo a presidência para o deputado Jean Freire. Eu havia já tirado ele, porque eu vim que já me repeti, por isso que eu separei. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado, Jean. Conta comigo, Luiz Jair. Tá. Essa caneta não é sua, Marília? Minha, minha. Ah, tá. Tchau. Tchau. Obrigado.